Olá pessoal, bem-vindo a mais um Frame News, é isso aí gente, é uma notícia importante, porque está vindo a cada dois meses, chegou agora rapaz, o que você vai ter que fazer, vou mostrar para você, você vai ter que fazer o seguinte, aqui na sua navegação, você vai vir aqui nessa maquininha aqui, no sindicato, e você vai clicar aqui, tá vendo, diversos, e vai vir aqui, presta atenção, neutro, vamos aqui, vamos lá, vou dar ok aqui, enquanto isso vamos chamar nosso correspondente internacional, do além, nosso amigo Babyteno, né, Babyteno, o que você tem a dizer? Pera aí gente, é isso aí pessoal, bem-vindo ao Frame News, um oferecimento, Lele Caixa d'água, acabou a conta da sociedade, chama o Lele, gente, eu quero mandar um salve especial aí para o Augusto, Augusto FF, salve bro, beleza gente, é o seguinte, deixa o like no vídeo aí, que essa, essa dica do Dué é muito boa, viu, porque essa forma aí, ah, ela é muito difícil de ver, falou pessoal, fui, toca aí Dan, é isso aí, falou gente, ó, chegou aqui no sindicato, você vai subir essa escadinha aqui, ó, presta bem atenção, tá, vou só falar com o Tenshin, Tenshin, presta atenção aqui, ó, tá, nosso amigo Tenshin aqui, tá, ó lá, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó, Tenshin, tá vendo, conversar, tá, e você vai ver aqui, ó, Honras do Percurso de Aço, beleza, clicou aqui, tá, deixa eu só fazer uma coisinha aqui, tá, pra o rapaz aqui, chegou aqui, você faz o seguinte, ó lá, ó lá, compra semanal, tá, então quer dizer, uma semana, tudo bem, só que é o seguinte, gente, essa forma Umbra aqui, ela tá vindo a cada dois meses só, tá, então, aparentemente a cada dois meses, não sei se vocês vão mudar depois, tá, se você vai comprar isso aqui, ó, com, ó, ele precisa de diagrama de aço, tá, então vou clicar aqui, ó, tá, ó lá, eu tenho 1341, vou comprar, vou subtrair 150, beleza, show de bola, e como que você pega isso aqui, gente, vou só rapidinho mostrar pra vocês aqui, ó, vou apertar ESC aqui, ESC, aproveita, gente, tá, tá vindo a cada oito semanas, hein, então, é uma coisa bem rara de vir, tá, vou deixar o Relay aqui, aqui, então, pra você, tinha uns alerta, mas eu não tô achando um alerta mais, não sei se tiraram alguma coisa aqui, tá, então você vai fazer o que, gente, ó, vem cá, ó, você vai vir aqui, ó, na navegação, tá, a princípio, pra você fazer tudo isso aqui, deixa eu ver se tem uns alertinha, acho que tiraram, hein, gente, uns alertinha aqui, ó, eu não tô achando mais, tá, não sei se tiraram, se acabou, tá, não sei o que vai fazer aqui, então, a princípio, pra você fazer ESC de aço, vai ter que fazer o que, vai ter essa chavinha aqui, tá vendo, ó, mas essa chavinha, vai aparecer, depois se fizer todos os pontos azul, tá, se eu clicar aqui, ó, eu não vou ter mais, né, porque eu já fiz tudo, todos os pontinhos que tiveram no seu mapa piscando, vai ter que fazer eles, pra depois liberar a chavinha do aço, tá, fazendo o aço, o que eu aconselho a você fazer, fazer as missões de supervivência, quer ver, é, tipo assim, ó, vamos lá, aqui na própria terra, em terra não, vamos pegar aqui, ó, em demos, tem uma supervivência bacana pra você fazer, tá vendo, ó, aqui você pega bastante, é, nano de esporo, tá, lembrando, o, o acólito que traz esse de aço, tá, ele traz duas, tá, então a cada cinco minutinhos que ele aparece, beleza, então eu prefiro fazer missões de, 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 opa, aqui, ó, de supervivência, tá, que é mais fácil ele aparecer, beleza, faço muito aqui em demos e faço também muito aqui, ó, em própria, em void, tá, em ani, tá bom, ou ani, ou mote, falou pessoal, então, vou aproveitar que vocês estão aqui, vou deixar aqui o nosso finalzinho do nosso vídeo, tá, eu dou um agradecimento pro pessoal aqui que ainda apoiando nosso canal, tá, lembrando, gente, segunda, quarta e sexta-feiras a gente tem aqui live, falou, gente, então, deixa aí pra vocês aqui, tá, nosso agradecimento especial aí pro pessoal ali, ó, Belkite, Luiz, Antônio, DNS, Lucas, tá, e todo o pessoal do Superchat que ainda participando aí e ajudando a gente, falou pessoal, até mais, valeu. É isso aí, pessoal, aproveita essa dica do Dan aí, porque é o seguinte, nem sempre isso vem aqui, viu, essa forma lomba aí é muito difícil de aparecer. Bom, gente, mandar um abraço pra todo mundo aí do Superchat, lembrando que a gente tem live aí de segunda, quarta e sexta, e também um abração especial pra todo mundo que tá apoiando o canal do Dan aí, deixando aí naquela verminha, que aí a gente vai, ah, muito legal, eita. Bom, gente, e eu vou contar uma historinha rapidinha aqui pra vocês, tá, era uma vez, uma pessoa que dava dislike, aí sabe o que aconteceu com ela? Eu fui à noite lá, vim lá perceber, puxei o pé dela, então é o seguinte, você que tá dislike no Dan, é melhor você dormir com a luz acesa, viu, é o que você é, meu amigo, que eu dou, foi, tem cuidado, a noite tá chegando, e eu também, tchau. Tchau.